Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada voltando com a nossa série que mata tudo na peixeira Gurizada pedido de vocês inscritos e hoje vamos jogar aqui um mata mata não É como é que é jogos de arma Pauz e pedras meu parceiro Vamos jogar um pauz e pedras aqui não precisa nem arrumar nossa classe se eu não me engano Já achamos dois caras aqui ó vai ser num quintal Então vou dar um corte no vídeo e quando tiver começando a partida eu volto aí beleza Falou Voltamos aqui gurizada no mapa no quintal Até que enfim começou a partida velho Tinha 354 pessoas só no jogo e demorou pra caralho pra começar velho Vamos lá cara não vou jogar de crossbow vou jogar só de peixeira vocês estão ligados Só na facosa pra nós o pai pegar gold nela né meu parceiro E tá difícil aqui velho E fiquei sem munição já O bom é nós matar bastante na faca Filha da puta Ai Caralho Vai Matei um Aqui nesse modo vai ser mais fácil Ah filha da mãe me voltou cara Filha da mãe Ui quase Ah filha da mãe Calma Vamos lá gurizada faz tempo que eu não trago essa série E faz tempo que eu não jogo também né meu parceiro Ai caralho esses caras tão querendo jogar só na faca vou voltar O bom é que vai demorar bastante aqui também Olha como é que não pegou esse tiro velho Caralho meu parceiro Ai Vai mata Caralho Tá difícil aqui velho Não tô matando ninguém hoje cara Morre Ó Caralho 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 eu tô muito cego Olha isso não tá pegando Morre Ai Cadê o cara que tá ganhando velho A gente tem que voltar esse cara que tá ganhando pra nós matar mais Ai velho Eu tô 3 barra 5 Tô jogando muito mal Mas parece que não tá pegando os negócios velho Matei Boa Bora lá Olha o cara aqui Nossa matei o cara sem querer me acertou Filha da mãe Bora lá Bora lá Olha o cara aqui velho Volta Chupa Chupa aí Vamos lá tem um cara aqui Ai Caralho velho Eu tô muito mal maluco Eu não tenho costume de jogar paus e pedras também Ah Voltei o cara velho Tem que achar esse cara que tá ganhando Opa Matei Ah Filha da mãe Cadê o cara que tá ganhando velho Esse aqui Chupa aí Não era Matei Boa A gente tá alcançando gurizada A gente tá alcançando Tem tempo ali Tem um cara aqui Esse cara que tá ganhando Não era aquele ali não Ele tá ali velho Opa Ai o cara roubou minha kill Sai 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 Ah filha da mãe Agora que eu fiquei positivo velho Ai caralho Vai 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 Opa Voltei Voltei Errei Show Vai ser duas partidas hoje Como é que não matou esse cara Como que não matou Vai vai Bora lá Bora lá gurizada Tem dois minutos Olha esse cara aqui velho Cara não tá pegando velho Não tá pegando Agora pegou Ah me matou nas costas Filha da mãe Quem acompanha a série já há tempo Sabe que eu sou ruim pra caralho Isso aqui velho Ah filho da mãe Cara Morre Aí morreu Boa Bora lá Bora lá Bora lá Um minuto Vamos tentar voltar aquele cara velho Ele tá por aqui que eu tô ligado Olha o cara aqui velho Quer me matar Morre aí Ele só tenta matar nesse troço E fica mais fácil Ali ele velho Ali ele tá ali ó Esse aqui vai pro saco Ele tá Opa Calma Opa Voltei Show Matei Roubei aqui o do cara Ah Não deu tempo velho Caralho Ai calma Eu tô matando mais Eu tô acertando mais cagado Isso aqui do que Olha Eu mirei num e matei o outro velho Caralho morre Morre Matei Show Opa Cadê o cara Tá aqui Matei Matei mais um Agora ficou frenético Agora ficou frenético Tem um cara aqui É ele que tá em primeiro eu acho É ele que tá em primeiro Devia ter um machado pra tocar nele Boa Ai caralho 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 No finalzinho velho Olha já não é o outro mais que tá em É o outro cara que tá em primeiro Não é mais o Gabriel Vamos botar esse cara Ai rei Caralho Matei Boa Tô pegando a mãe da peixeira de novo Vai 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 mata Boa matei Ai 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 caralho Caralho Ah morri velho Caralho Vamos voltar esse cara Ah me matou Agora que eu comecei a jogar bem no final Esse aqui vai tomar ali Vai tomar ali Como é que não pegou Matei Cadê o cara Tá vindo atrás de mim Morre Morre demônio Matei Matei mais um Tem o cara aqui Errei Como é que eu errei Vai 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 cara Vai Ai Ah Filha da mãe Caralho velho Comecei a jogar bem aqui agora Opa Matei mais um E acabou velho 30 barra 19 Cara Fui o que mais matei Comecei a matar pra caralho No final ali cara Mas quem acompanha a série Sabe que eu não jogo muito bem Disso aqui Mas eu tô pegando as manhas No final ali Faz muito tempo Que eu não jogo isso aqui Então vamos pra mais uma partida Espero que esses caras não saiam Olha lá Saiu 3 barra lá Que legal Agora ficou mais caro Mas tava só eu Bom Eu vou dar um corte No vídeo aqui então Quando tiver começando A segunda partida Eu volto Beleza Aguardem aí Que eu nem vou trocar de sala Porque não tem outro Voltamos aqui Gurizada Na segunda partida Mapa standoff Vamos lá Agora a gente tem que ganhar Gurizada Já queira mandar um beijo Pra Gabi Esse 2 pra tu Vamos embora Vamos tentar ganhar aqui agora Bora lá Conexão Saiu 3 barra Como sempre Mas bora lá Representar aqui Porque o bagulho Vai ser sucessante Vou matar esse cara Que tá aqui Vou matar esse cara Que tá aqui Opa É Vou matar nada Ele matou Filha da mãe Bora lá Bora lá Esse mapa aqui é mais grande Cara No que tal Que é melhor De nós jogar aqui Filha da mãe Mata não Ai Filha da puta Morre cara Tenta aqui Ih Filha da mãe Cara Eles tem essas crossbow aí Cara O negócio da peixeira aqui Filho Os caras já tão com 30 Esses caras Eu nunca joguei galera Nunca joguei Paus e pedras Eu comecei a jogar agora Aqui Morre Ai Caralho O cara Bama minha kill Filha da mãe Ai Não mata não Mata não Mata não Mata não Ah velho Me acertou Cara Caralho Voltou eu ainda Também a gente consegue Bastante kill aqui Com a Ah Caralho Esses caras são Viciados E eu não consigo Matar ninguém Ai Errei O cara aqui Matei Sem querer Sem querer Eu matei esse cara Opa Tem um cara aqui Tão um cara aqui Tão um cara aqui Chupa ai Cara Ah Voltou Esses caras são muito Chatos Maluco Fica me voltando Ai Cara Olha isso Como velho Caralho De longe De longe não vai Cadê Tu mesmo Errei Caralho Mata o cara Sai Sai Vai Vai Olha o cara aqui Matei Vai que ele também Vai pro saco Ai Mentira Cara Matei Errei Moleque Tem outro aqui Tem outro aqui Meu parceiro Morre demônio Não matei Mentira Cara Caralho Esses Velho Esses caras devem jogar Todo dia Esse negócio Cara Não consigo Matar Os caras ficam Me voltando Aí Filha da mãe Morre demônio Já foi pro saco Bora lá Bora lá Tem um cara aqui Não posso ir ali Opa O cara aqui Foi Mais um aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui Já foi pro saco também Bora lá Porque eu tô jogando Nesse troço aqui Só na faca Aqui Eu ganho menos ponto Por isso que é difícil de ganhar também Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tá parado Tá parado Tá parado Tá parado Tá parado Morre Para Para de correr Ai Cadê o cara Ai Morre Morre Infeliz Ah Não deu Velho Como assim Cara Caralho Velho 10 barra 8 Bora lá Eles não podem ganhar Tem que dar o tempo todo Para não conseguir matar Bastante Bora lá Velho O cara vem aqui Mentira Toma Toma Vagabundo Cadê o cara Tem um cara parado Aqui Aí sim Tá com a tag Do Sossete Ah velho Me voltou De novo Cara Puta que o pariu Voltar ele também E errei Ah não Cara Vai Um minuto ainda Um minuto Olha o cara aqui Matei Eu tô pegando o jeito Toma aí Cara Dois kills Vamos lá Tem mais um aqui Matei Roubei aqui O do cara Roubei aqui O do cara Esse cara De novo Velho Esse Breno Tá perseguindo O cara Caralho Esse powerpad É muito da hora Apesar de eu não Saber jogar É show Velho É show Olha lá Que tá todo mundo Aqui Errei Ah Esses caras São um viciado Da porra Velho Isso que é foda 16 barra 12 Olha o cara aqui Matei Sem querer Chupa aí Breno Me vinguei Me vinguei Me vinguei Ai Errei Tem um cara aqui Velho Toma aí Cadê Cadê Ó tem um cara atrás Tem um cara aqui Velho Tem um cara vindo aqui Agora Tomou ele já Tá ali em cima Não Matou não Filho Matou Ah velho Roubou minha Kill Ainda me matou Olha esse Breno Aqui Eu tenho que voltar Ele uma vez só Matei De novo Chupa aí Cara Tu me voltou Várias vezes Filha da mãe Filha da mãe Eu tô em segundo Cara Tinha que voltar Aquele Breno Velho Olha ele aqui Olha ele aqui Ai caralho Caralho Se eu tivesse acertado Eu tinha ganhado Velho Caralho Se eu tivesse acertado Aquele machadinho Eu tinha ganhado Cara Eu não consegui voltar Esse filha da mãe 20 barra 15 Velho Caralho Velho Olha isso Velho Que só pra pegar Final kill Esse filha da mãe Tinha dois parados Esse cara aí Ficou parado depois E tinha um outro lá Que até saiu da sala Eu acho Tava com o emblema Do seu set E aí saiu fora Caralho Velho Vamos voltar aqui Pra ver o que Que falta Pra nossa Faca balística Bom Liberou uma camuflagem Meu parceiro Show Voltar aqui Vamos ver Nessa classe aqui mesmo Vamos tirar aqui Vamos botar aqui A faca balística E se liguem só Agora só falta A Os As camuflagens secundárias Aqui ó Já conseguiu pegar Os 300 kill aqui Show Agora falta aqui A fibra de carbono Essas outras aqui Ganham 5 medalhas de vingança Isso aqui A gente vai ter que jogar Free foral Eu acho Pra pegar Free foral Mas só acho Pra pegar vingança Então era isso Segurizado Espero que vocês Tenham gostado Se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito Pra ajudar A ligação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Deixar um desse episódio Aqui de Mata Tuto na Peixeira Caso você não esteja inscrito E quer receber novos conteúdos Se inscreva Beleza Então eu vou me seguindo por aqui Falou Até mais E Fui E aí Fui E aí E aí Tchau.